Olá seguidores do canal da Caviar Cosméticos, sempre apresentando grandes novidades em produtos para vocês. Hoje estamos aqui com a gelatina capilar de hidratação intensa de 500 gramas da Dexita Profissional, a base do extrato de pêssego e blend de silicones. Com a tecnologia Max D, agentes de quelação de metais, ela potencializa a hidratação, eliminando assim os metais nocivos aos fios. É ideal para todos os tipos de cabelo. Essa gelatina de 500 gramas, vejam aqui, é bem gelatinosa mesmo, vocês vão encontrar aqui na Caviar Cosméticos e entregamos para todo o Brasil. Gelatina capilar Dexita na Caviar Cosméticos.